Lei número 7. Faça o que os outros trabalhem para você, mas sempre fique com crédito. Ah, essa lei sabe onde se aplica? Sabe quando você chama um parceiro para ser um camarada teu para dividir o dinheiro? Não é isso, gente? Ou seja, foi só que você que vai se dar o laudo. Então você, obviamente, meus caras, vai fazer uma parceria. A outra parte vai receber metade do valor que foi combinado. É o justo, mas só que você sai com um nome na história. Então quando você não tem trabalho, ou não, quando você não tem tempo para o trabalho, chame alguém, pessoal. Chame alguém. Para quê? Para que você possa trabalhar em conjunto. É a mesma coisa. Um cantor, uma cantora, muitas vezes por detrás dele ali existe um time maravilhoso, mas quem sai com crédito é o cantor. Mas nem se fala quem é o compositor, nem se fala quem fez a melodia, mas todo mundo ganhou a sua parte. Todo mundo foi importante daquilo. Então se você não tem tempo, procure alguém para poder dividir o trabalho com você. Convidado? Lei número oito. Faça com que as pessoas venham até você. Ou seja, se virem para você. Venham até você. Pessoal? E não é pessoal. Não é pelo dinheiro. Gente, nós fazemos exatamente as pessoas virem até nós pelo nosso caráter. Eu, particularmente, gosto de estar ao lado de pessoas que sejam iguais ou melhores do que eu. Eu não quero estar ao lado de pessoas ruins. Não é? Então, claro que a gente procura ajudar, estender a mão. Mas se a pessoa não quiser vir, também paciência. Então como é que você faz com que as pessoas venham até você? É pelo seu caráter. É pela tua humbridade. É pela tua honestidade. É pela tua honra. E aí? Como é que está isso? Como é que está a tua honra? Combinado? Então, isso é muito bom. Tá?